Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal aí né cara, show de bola, então mete o like nessa porra aí véi, é nóis Fiquei já falando né véi, assim eu puder Então a gente voltou com a saga Slack Jeff Responde né cara, então se você quer que eu responda aí, bota aí no comentário véi Mas pergunta véi, pergunta que a gente vai lá e responde depois né, a gente faz vídeo e a gente voltou com essa saga aí Que tava 8 meses parada né, então acumulou algumas perguntas aí e eu vou tá respondendo pra vocês aí hoje tá Lembrando que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal em dezembro de 2018, então nesse mês vou postar vídeo todo dia às 8 horas da noite A gente sabe que meus dias são segunda e sexta-feira né, às 8 horas, só que agora resolvi fazer um negócio diferente Vamos fazer todo dia essa porra aí rapaz, vamos fazer negócio aí, vamos fazer essa porra acontecer Então vídeo todo dia no canal às 8 horas da noite, é nóis, bota a vinheta aí, tchau Então vamos lá pro Slack Jeff Responde né cara, vamos ver qual foi a primeira pergunta aqui né cara Quais canais de Linux você mais assiste no YouTube? Alguns, dá pra contar numa mão velho, numa mão eu consigo contar os canais que eu gosto de Linux aqui no YouTube É uma plataforma que realmente eu tô acessando diariamente né cara, não só porque eu tenho um canal, mas eu todo dia eu dou uma olhada E verifico o que tem de novo, o que aconteceu, notícia de Linux e tal, então eu gosto bastante do YouTube por causa disso Mas dá pra contar numa mão os canais que eu sigo e eu gosto, tá Eu não vou falar sobre aqui porque se vou deixar a gente fora da lista e a gente vai ficar bravo comigo, então é melhor eu não falar Mas são os 5 canais que eu gosto, tá, que eu acesso aí diariamente os canais pra ver os conteúdos do cara Então se mata aí, se a gente te foda, vamos ver aí Que comece os jogos cara O cara vai falar, porra o Jeff não me segue, não sei velho, assim são os 5 canais que eu sigo, dá pra botar na mão, tá Qual interface você mais gosta? Cara, são algumas né, ao longo desses anos no Linux eu acabei passando por várias distribuições né, algumas distribuições na verdade E algumas interfaces gráficas também A minha primeira interface gráfica que eu usei foi, não tenha, não tinha, não tenha interface gráfica né Porque eu comecei com servidores Mas interface pra valer foi num desktop né cara Foi o KD, aquele KD antigão, sabe lá do curmin Então foi aquele KD lá que eu comecei brincando Eu passei pro XFC, fiquei muitos anos XFC Até aqui no canal, no primeiro ano do canal eu só usava XFC Conheci no tempo também lá atrás o i3wm, quando tava bem no começo dos movimentos Então era bem ruim, bem porcamente ruim né Eu tô até usando agora o i3wm Passei a usar o Redpoise por um tempo, só que é uma interface que não tem tanta documentação Então eu deixei de lado E aí eu retornei para o i3wm Então eu tô usando, tô feliz, aparece o flipnet aí né cara, tudo colorido Negócio que eu gosto bastante do i3wm Eu acho uma interface bem amigável e bem acessível né Porque como eu posso dizer, eu gosto do terminal, eu faço tudo pelo terminal Vou navegar nos diretórios, eu uso o terminalzinho né Vou fazer, sei lá, ver um vídeo, terminalzinho Vou conversar no IRC, terminalzinho Então eu faço tudo pelo terminal né E o i3wm realmente ele me aconchegou Ele falou assim, vem aqui cara, vem me dar um abraço aqui de amigo E eu acabei gostando dele bastante, hoje eu só uso ele E cada nova instalação do Slacker eu acabo instalando o i3wm Então o XFC tá um pouco de lado Qual distribuição você não gosta? Vai se fuder mano, quem fez essa pergunta aí cara Todo mundo sabe qual distribuição eu não gosto São algumas que eu não gosto Tudo tem que se estender, eu não gosto cara Vocês já sabem Mas tem uma que eu não gosto né E comente aí se você Vou deixar vocês responder, comenta aí Qual distribuição eu não gosto? Comenta aí, comenta o nome da distribuição um coraçãozinho Vamos ver se você tá esperto aí no canal Gesso, mas esse vídeo é pra você responder Eu sei Eu não quero falar, eu não quero falar do Ubuntu Porque a galera já tá de saco cheio de saber Por que você não usa celular? Porque eu não gosto de ser achado cara Verdade Dois anos que eu não uso celular Eu ganhei um recentemente, dezembro do ano passado Não tô recentemente, foi um ano atrás E acabei vendendo Fiquei sei lá, dois dias com celular e vendi Eu não gosto de celular cara, não gosto Porque as pessoas me acham né cara Eu tô sei lá Se tiver num boteco lá Eu vou postar O cara vai sempre querer postar uma foto Vai querer postar essas porra aí E acaba que o pessoal sabe onde a gente tá né A gente acaba compartilhando demais a nossa vida E por isso que eu não gosto de celular Quando eu vou hoje em dia por exemplo Num churrasco Numa festinha de amigos Alguma coisa assim Ou até andar de ônibus por exemplo Porque eu ando as vezes A gente vê que o pessoal é muito ligado no celular né velho Tem um grampeador aqui E o pessoal fica assim Celular ninguém mais conversa com ninguém Então o meu trabalho é aqui Computador cara Quando eu saio de casa Eu gosto de conversar De fazer uns negócios assim né É boca a boca Olho a olho e tal Então eu prefiro não ter celular E num começo eu tive abstinência Porque eu fui um cara Que eu sempre tive celular Então faz dois anos que eu não uso E eu tive um pouco de abstinência no início Se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre Comenta aí Ah já faz aí um vídeo né Falando como você conseguiu ficar sem celular e tal Talvez eu faça esse vídeo Então comenta aí Mas a princípio no começo Eu tive um pouco de abstinência no negócio Depois se passou de boa Eu posso falar aí pra vocês em outro vídeo Comenta aí se você quer que eu fale Mas basicamente é porque Eu não gosto de ser achado mesmo tá Não anonimado Mas uma questão de não ser achado Rastreado por ninguém Qual o seu cliente de e-mail favorito? Era uma vez Ah o Thunderbird cara Eu usava ele bastante Eu gostava dele Porém eu vi que porra Vamos achar outras coisas né Aí eu passei a usar do browser né velho Eu comecei a usar do browser Tipo Gmail e tal Passou alguns anos E eu comecei a usar o Mutch Eu usei também o Pine Também O Alpine Alpine não É o Pine né Pine Usei o Pine por um tempo Depois eu retornei pro Mutch O Mutch ele é simples de ser utilizado Ser configurado Tem bastante coisa aí na internet E ele rola Roda via CLI né Via linha de comando aqui Como deve ser tá Então é muito simples né Pra enviar um anexo Uma mensagem rápida por exemplo É só digitar ali O Mutchzinho Uma mensagem já era Na linha de comando Você abre ali Ele configura E talvez eu vim aqui no canal Ensinando vocês aí A como configurar o Mutch Então eu uso como cliente De e-mail principal O Mutch hoje em dia Porque eu tenho um servidor próprio aí De e-mail Que é o Slack Jeff Arroba Root Arroba Slack Jeff .com.br Servidor próprio Então eu acabei Que eu tô usando Só o Mutch Faz quanto tempo Um ano mais ou menos Se você não gosta De personalizar O seu Dextop Dextop Cara eu acho Viadagem Cara Tu tá com o 3D Tudo colorido Eu queria mudar um pouquinho Mas eu não gosto De personalizar Vocês tão vendo Aqui na minha barra Ele tava um pouquinho Personalizado Mas eu não gosto muito De ficar personalizando Dextop Eu já fui esse tempo Quando eu tô no Linux 13 anos já Eu tô de saco cheio De ficar personalizando Quero ver que eu instalo Antes eu instalava Um monte de distribuição Ficava baixando De personalizando E postava foto Olha só Meu Dextop Cara eu sou foda Mas não Na verdade Eu passo essa fase aí Hoje em dia Eu dou uma configurada Ali Porque eu fico muito tempo Então eu acabo enjoando Um pouquinho Mas eu prefiro o padrão Tipo assim O XF-CV Eu mudo no máximo A barrinha lá Do Porra Como se chama A barra da A barra Ali né mano A barra pra fechar O negócio Isso eu mudo Porque o XF-CV é muito grande Então eu mudo Pra uma UF-Nin Mas eu faço isso Gosto também De um teminha dark ali Pra ficar bem no estilo Slack de F Já era Basicamente é isso Então não fica sendo Nutella Ficar personalizando Vai fazer coisas aí Que vão dar valor No futuramento Pra você Personalizar o Dextop Dextop Não vai dar valor Futuro nenhum Vai se foder Essa porra Vai se coisa certa Não seja Nutella Pode ser Nutella Ora Ora Vai querer ficar Fazendo personalizar Rapaz E fica A pessoa me enche o saco Ô Jesus Como eu personalizo Eu não vou mostrar Porque eu dei o de personalizar O Dextop aqui O negócio é Tem outras coisas melhor Pra ensinar Tá Então vai se foder Todo mundo Quais jogos você mais joga Nenhum Já fui muito viciado E se eu voltar a fazer aqui Alguns fatos sobre o Slack de F Eu vou fazer um vídeo futuramente Que eu vou comentar sobre Só que hoje em dia Nenhum jogo Eu fui muito viciado CS e Tibia Mas hoje em dia Eu não curto nenhum jogo Talvez um CLzinho Ali eu perco algum tempo Ficando com esses joguinhos aí Toscos né Que é o que eu Eu tenho que ter uma saga Que o Slack de F joga E mostra os jogos de CL Só que ultimamente Eu não jogo mais nenhum jogo Só que eu vou passar um tempo Assim rapidinho Mas é muito difícil Cara Hoje eu tô mais No esquema de ver um filminho Essas coisas assim né Mas eu não tô mais jogando jogo Eu prefiro não jogar Olha só Qual a lore ali Mas é isso aí Eu não jogo nenhum jogo Eu já fui viciado Mas hoje em dia Eu não jogo nenhum jogo Por que você é careca? Eu quero Posso ser careca Coisa chata Então é isso aí galera Esse foi o Slack de F Responde De hoje né Se você quer aí A sua pergunta No Slack próximo Slack de F Responde Que vai ter né Porque são Dezembro todo De vídeo aí Vai ser vídeo pra caralho Trinta vídeos no mês Que eu tô fudido Bota aí no comentário E eu vou Vou fazer Vou responder Não manda e-mail Tá galera Não é e-mail Manda aí No comentário Que eu vou ler Eu vou estar respondendo Todo mundo aí Porque esse mês aí É nóis Esse mês é É nóis É isso aí galera Não esquece o meu curso Lá Slackjef.com.br Lá no meu site Tem minha plataforma Tem um monte de curso Lá baratinho Pra você comprar Tá barato pra caralho Tem curso de Slack De JavaScript De Nano De um monte de coisa Vá uma olhada lá E seja meu aluno Tá Tem mais de 300 e poucos Pessoas aí Na minha plataforma Já como aluno Ó que legal É nóis galera Fui Um abraço Até amanhã Fui Tananana Dedinho mágico Acabou o vídeo Tchau, tchau